Alguma coisa especial para o dia hoje, Dona Alba? Temos sim. Temos? Souberam que eu estaria aqui e me contrataram para fazer uma mensagem. Você está contratado para fazer uma mensagem? É. Para você, Tadeu. Oh! E eu vou dizendo que, ó, discorre... Ô, Luciana, eu mal cheguei aqui e já estou com vontade de implicar com a turma aqui. Pega! Eu adoro esse tipo de coisa. Uh, que bom! Tem musiquinha, tem trinta, tem tudo. DJ, solta o sol. E quem te enviou, diz assim ao seu coração. Izeia, Mozão, More, Emano, já foram muitos nomes e apelidos nesses 24 anos. Quantos momentos maravilhosos vivemos e aproveitamos cada um deles. E outros, nem tanto. Mas sempre unidos. Sempre juntinhos. Eu não preciso perguntar o que você é meu. Eu sei. Meu tudo. Pra sempre. Te amo. Sua toda. Ana, Ana, que cheio. Ah! Ele chorou! Ele chorou! Que lindo! Peraí que eu vou te oferecer. Assim eu ia querer. Olha a conquite completa, meu cabelo Smith. O que é isso? Ah, café da manhã, doces e quitudes, flores da Ana Cristina. Assim é legal, padre. Que a gente quer. Que nesse momento te ofereceu o famoso carro do Mico. É, saiba o carinho da equipe da Alba e Companhia. Obrigado, adorei. Fofo! Obrigado, hein? Eu achei muito bom isso. Adorei. Obrigado. Eu mando pro seu camarim, pra sua casa. Vou mandar tudo. Obrigado aos três. Adorei a participação. Muito obrigado. Eu acredite em quem quiser. Prauumozinho 2. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.